Onde fomos comunicados por voltar 8 horas da manhã Que um cidadão por nome Marcos tinha sido roubado O mesmo nos procurou, fomos até a casa do mesmo Verificamos lá a casa do cidadão Tinha um arrombamento por cima do telhado Onde uma pessoa por nome Anderson Entrou e furtou o seu aparelho de som e seu aparelho de DVD Nós, sem saber quem era, mas devido a vasta experiência que nós temos aqui Nesta cidade, conhecemos as pessoas aqui que dão trabalho à polícia Nesse termo de delito Conseguimos chegar a pessoa de Anderson E o Anderson negou, mas depois de uma boa conversa Conseguimos descobrir que tinha sido ele Ele confessou o roubo, tinha escondido em uma serra Por sinal, muito fechada, amada Mas como vocês verem aí na filmagem Tá aí, conseguimos o roubo Para a alegria desse cidadão de adiantar por perdido Obrigado Obrigado Obrigada Obrigado Obrigado